Semana começando e nós, Três Lagoenses, já percebemos que o clima amanheceu diferente por aqui, né? Termômetros registrando aí 17 graus de mínima, com ventinho gelado pela manhã, né? O céu, assim que eu acordei, estava entre nuvens, porém agora já está nublado aqui em Três Lagoas e a máxima hoje não passa dos 29 graus. Vamos saber como que está lá fora? Vamos neste exato momento, olha aí essas imagens feitas pelo Max Silva. Uma das nossas lagoas aqui, né? Não é a lagoa maior, é a segunda Israel, segunda lagoa aqui de Três Lagoas. Max esteve por lá junto com o Totó hoje de manhã e já fez essas imagens. Olha só, como vocês podem ver, a gente estava com o céu limpo no início da manhã, céu entre nuvens e agora já estamos com o céu nublado. E olha, agora vamos por partes, né? Vamos falar de chuva. Segundo o Centro de Previsões Climáticas, ela chega agora à tarde, ficando até quinta-feira por Três Lagoas e região. O frio chega de mansinho nessa madrugada e fica até o próximo domingo. Durante esse período, podemos ter até 10 graus de mínima. Pois é, então vamos saber como que fica o tempo e o clima amanhã aqui em Três Lagoas e região. Olha só, Três Lagoas mínima de 14 graus com chuva e a máxima será de 19, gente. Nessa semana nós temos aí iniciado aos 19 graus, né? Pois bem, a máxima será de 19 graus. Brasilândia mínima por lá é 13 graus e a máxima de 18, chuva também. E água clara mínima de 13 graus e máxima de 17 graus. Vamos saber em Aparecida do Tabuado? Olha só, por lá a mínima é de 16 e a máxima de 22 com chuva também. Paranaíba um pouco mais quente será o dia por lá. Mínima de 16 e máxima de 23 graus. E inocência mínima de 14 graus e máxima de 20 graus. Pois é, frio acompanhado de chuva, já sabe né Israel, é um pouco mais forte.